Na verdade, o comitê gestor ainda não existe um posicionamento fechado com relação à questão da regulamentação, das exceções do marco civil e também nem a Branete. A gente está, tanto na Branete quanto no comitê gestor, a gente está trabalhando no posicionamento da entidade, no caso da Branete. E no caso do comitê gestor, na última reunião foi instituído um grupo para começar a discutir o tema no momento em que se chegar uma consulta vindo da presidência com relação ao decreto que vai poder sair a respeito das exceções da neutralidade. Bom, acho que todos nós aqui estamos bastante acostumados com o tema. O debate foi intenso nos últimos anos com relação a vários pontos do marco civil, onde a gente sempre trabalhou buscando uma lei de princípios que pudesse efetivamente estar direcionando as questões relacionadas à internet. E um dos temas mais polêmicos é o tema do nosso painel aqui, que gerou mais debates, os mais intensos debates foram relacionados à questão da neutralidade. E aí a gente agora tem um texto aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado, e sancionado pela Presidente, que nós vamos ter que nos debruçar para que a gente possa entender exatamente todas as entrelinhas que nós temos dentro desse plano. Nós insistimos aí via Branete inúmeras vezes, no decorrer da tramitação do projeto, que a gente tivesse maior clareza para gerar menos interpretação futura ou adversa no texto. A gente insistiu insistentemente com relação a isso, justamente porque a gente entendia que poderia se criar depois diversas dificuldades na hora de interpretação da lei. E não só a questão da interpretação até da Anatel, que regula a parte de telecom, mas até do próprio mercado de como essa questão iria se dar. E, em última instância, no judiciário. Porque o próprio judiciário também tem, às vezes, dado decisões com relação à internet, que muitas vezes não são aplicáveis, tecnicamente falando, e algumas vezes também não fazem muito sentido. A gente já viu aquela história daquela famosa modelo que pediu para tirar o conteúdo de um vídeo dela, da internet, e foi bloqueado acesso ao site inteiro de vídeos e ninguém mais podia ver. Então, acho que a lei vai nos ajudar nessa questão. Achei uma coisa bastante interessante com relação a... a que o conselheiro Zerboni colocou, com relação à separação do serviço de internet e do serviço de telecomunicações, né? O serviço de internet não existe se não tiver o serviço de telecomunicações. Então, quer dizer, quanto melhor o serviço de telecomunicações a gente tiver, provido pelas operadoras e regulados pela agência, melhor qualidade de serviços de internet, aplicações e conteúdos nós vamos ter na internet. Então, esse equilíbrio realmente é um ponto importante. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho. A gente sempre insistiu nesse tema. Muitas das pessoas, às vezes, misturam isso e acham que tudo isso é telecom, mas não é telecom. E aí eu pego um gancho aqui para falar da questão até que o Zerboni colocou com relação à interconexão, né? Quando você está tratando da questão de internet e serviço de telecomunicações, não existe interconexão, né? Na verdade, pode existir um acordo de gratuidade, pode existir um acordo comercial, mas não existe a figura da interconexão. A interconexão é tratada especificamente entre empresas de telecomunicação. Então, assim, eu acho que nós temos uma sopa de letrinhas aqui extremamente complicada, não vai ser fácil. Eu acho que o processo que está sendo adotado com relação a uma consulta pública, primeiro, e depois, provavelmente, acredito que a partir dessa consulta pública vai ser feita uma minuta de decreto, né? E a partir dessa minuta de decreto, de acordo com como está aqui na lei, com certeza vai ser consultado a Anatel e o comitê gestor para que possam fazer as suas considerações técnicas com o que se espera desse processo como um todo. Então, eu acho que a gente vai passar um período agora, pós-Copa do Mundo, ou durante a Copa do Mundo, bastante interessante, porque a gente vai ter realmente várias visões do que da interpretação desse texto. Eu acho que nós vamos ter que nos apoiar bastante no que o próprio legislador, hoje pela manhã o deputado Alessandro Molon teve aqui presente, acho que a gente vai ter que se apoiar bastante nos relatos dele com relação ao projeto de lei, porque não dá para pôr tudo no projeto de lei, mas a gente vai ter que olhar como o legislador colocou e pensou naquele momento, e tentar trazer para esse decreto as exceções, quais são os requisitos e as exceções que vão ser tratadas com relação a esse tema. Eu acho que vai ser bastante interessante o debate, eu acho que nós vamos ter uma experiência da mesma forma como nós tivemos com o Marco Civil, muito interessante de construção, acho que vai ter que se construir algumas pontes e alguns consensos com relação a isso, e eu acho que a Anatel do lado dela e nós do lado do comitê gestor também vamos ter que construir documentos e ponderações com relação ao tema bastante condizentes para que a gente possa, de certa forma, conseguir fazer com que esse decreto das exceções saia de uma maneira mais equilibrada possível. Indo um pouquinho mais além, com relação a pontos que a gente vê com relação a dar-se serviços ou acessos gratuitos, a Brannet já tem uma história longa com relação a esse tema, não tem nada de graça, eu já falei em inúmeras, inúmeras audiências públicas que eu participei, não tem almoço grátis, eu cansei de usar isso nas minhas apresentações da Brannet, não tem almoço grátis, eu acho que a gente tem que se preocupar com relação ao poder de escolha do usuário, a liberdade de escolha do usuário, eu acho que isso é importante. Agora, todos os aspectos têm que ser colocados na mesa, se existem benefícios e quais são os benefícios, se não existem benefícios e por quê. A gente, como a Brannet, já teve várias lutas com relação a esse tema, a gente teve uma até bastante interessante com relação a gratuidade dos provedores de conexão à internet no passado, onde a gente dizia justamente, não tem lanche grátis, alguém está pagando essa conta. Então, acho que esse debate vai ser bastante interessante para a gente poder usar aqui. E eu espero que nós possamos construir, na verdade, um consenso da sociedade, das entidades, dos órgãos governamentais, de uma forma que isso seja, o Brasil está dando vários exemplos, espero que esse seja mais um exemplo positivo que a gente possa dar de contribuição até para o próprio resto do planeta que for adotar outras legislações. a gente sabe que tem vários modelos sendo tentados em alguns lugares, como o próprio Zerboni colocou, a União Europeia tem um debate bastante intenso e há um bom tempo já sobre esse tema, existe um cabo de guerra bastante grande lá, puxa de um lado, puxa do outro, uma hora está mais para o lado de cá, outra hora está mais para o lado de lá. Nós passamos essa fase, mas assim, acho que vai vir um debate interessante com relação a isso. eu espero também que a gente não crie barreiras da inovação dentro desse processo, eu concordo, acho que o Zerboni está corretíssimo em dizer isso, acho que a gente, dentro do marco civil, a gente sempre falou isso, não vamos criar limitações para que a internet continue inovando, para que a internet continue crescendo e para que a gente não tenha só aplicativos A, B, C ou D, a gente tenha D, E, F, G, H, até Z, que isso seja a essência da própria internet que é relacionada à parte da inovação e da criatividade. E eu acho que um ponto em comum, que eu acho que todos nós aqui, de certa forma, estamos de acordo, posso dizer assim, é que não pode existir privilégios. Então, se existir priorização de tráfego, eu acredito que isso já é claro que vai contra a lei e não pode ter priorização. Até o próprio exemplo colocado do FCC, com relação a esse acordo da Conquest, pelo que a gente leu até o momento, é isso, não existe priorização no tráfego. Existe um acordo que foi feito privado entre a empresa e a provedora de telecomunicações para algumas situações de custos relacionados a despesas de colocação de CDNs ou servidores internos. Mas a gente não viu, ainda no documento, ou que é público do documento, nada dizendo que existe um bit de prioridade para os vídeos da Netflix dentro da renda Conquest. Eu acho que isso é o que a gente tem que batalhar aqui para que também não exista. Muita gente discute a questão de pô, você não gostaria de ter um serviço prêmio A, B, C ou D? E as pessoas às vezes querem ter ou não querem ter, mas eu acho que a gente não pode tirar a natureza da internet. Eu acho que a gente tem que manter a natureza da internet como ela é. Infelizmente, ela é o best effort mesmo. Ela é o pacote lá trafegando dentro das possibilidades que existem dentro do cabo. Mas essa é a magia do outro lado que permite que qualquer um possa ter uma ideia maravilhosa e criar dentro dessa rede ser um sucesso. Seja no conteúdo, seja no aplicativo, seja em qualquer esfera desse processo. Então, acho que a gente tem que realmente, com muita serenidade, partir para uma discussão agora de regulamentação bastante calma para que a gente possa chegar a um bom termo no final e um termo que seja bom para todos que estão operando dentro da internet. E se fossepm a gente pode fazer um